Meu Brasil, ainda estou aqui na Galera Estilo Meigo, já estou aqui na Frida. Aí eu encontrei uma seguidora aqui na loja, ela me disse... Aí eu perguntei pra ela, mas mulher, por que tu compra nessa loja? Ela, Ana, olha as cores, realmente, gente. Olha a disposição das peças. Sempre novidades, sempre modelos que são da tendência, sempre do jeitinho que vocês gostam. E o que é que eu gostei? Antes de filmar, eu já estava olhando na qualidade da peça. Vixe, eu tenho opções pra vocês com detalhe em aspas. Tem aspas aqui, né? Nesses partidos. Lindo. É crepe scuba, malha scuba, se você preferir. As peças são duplas. Olha o acabamento da peça. Qualquer peça que eu estou mostrando aqui pra vocês, apenas R$23,00 na loja atacada. Envia pra todo o Brasil, aqui na loja atacada, a partir de 5 peças. E pra envio, a partir de 20 peças, dá pra vocês variarem, que a loja tente é mais perfeito. Eu tenho mais simples, eu tenho com detalhes em amarração. Agora, as cores, a qualidade do tecido e a variedade, você só vai encontrar aqui na Frida, viu? Realmente, minha seguidora tinha razão.